Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje eu tô vindo fazer um falo mesmo com vocês Mas é um falo mesmo Onde a gente vai falar de um famoso? Só que a gente vai falar de um famoso de uma forma diferente Se eu não me engano, antes de ontem Houve a morte por um acidente de avião Do Gabriel Diniz Do músico que cantava a música da Jennifer E eu vou ser bem sincera pra vocês Por dois dias Ficou quase impossível de se assistir televisão De se entrar nas mídias sociais Independente de ser Facebook ou Instagram Porque só se falava disso Só se falava da forma como ele morreu Fotos do resgate Da namorada Do porquê que ele tava naquele avião Uma situação, assim, pesada Uma situação chata, sabe? Uma situação que pra quem tava de luto de verdade Eu imagino o quanto que doeu As pessoas não respeitam, sabe? Foi que nem quando morreu o ator lá Do velho Chico, sabe? E começam a gerar hipóteses E falar coisas que não fazem sentido Enquanto num momento desse Todos, sem exceção, sabe? Principalmente enquanto não tinha vindo a notícia da morte Todos tinham que se juntar em oração Pelo bem Que ele fosse resgatado com vida E que se ele não fosse resgatado com vida Que ele fosse encaminhado Que Deus viesse e abraçasse ele Pra que ele não sofresse com essa partida Tão de repente Não uma pastora Querer ganhar fama E falar que ele foi pro inferno Porque as músicas que ele fazia Eram músicas pro demônio Teve um texto Que eu li De uma menina Onde ela fala que Na semana Que antecedeu tudo Tivemos o casamento do Carlinhos Maia E que a gente viu muito famoso lá Muito famoso gravando no Instagram Tirando foto Fazendo presença na festa Pra ganhar like e seguidor, né? E que no velório do Gabriel Diniz Não tinha ninguém Que ninguém fez questão Que muitos Muitos influenciadores e artistas Disseram que não iam poder chegar a tempo E que ela achava um absurdo isso E realmente No momento de despedida Os seus amigos Seus familiares Não estarem lá Seria mesmo Um absurdo Agora Pessoas que não conviviam com você Que talvez Participaram da mesma festa que você Do mesmo evento Não tem obrigação de estar aí A própria Dikei Hoje mesmo Quando voltou pro Instagram Ela falou que ela tava no velório E muita gente criticou Falando que ela não tava Só que o velório É um momento Particular Da família Dos amigos Não é um momento realmente Que você tem que ficar expondo Como muita gente Como eu já vi Tanta apresentada Nessa internet Da pessoa tirando foto Difunto Sabe Ah vai com Deus Meu tio Te amarei para sempre Sabe É um momento de você se resguardar De você pensar Principalmente no caso De uma morte Como a do Diniz Pensar que Hoje é o dia de você falar Hoje é o dia de você fazer Hoje é o dia de você amar Não deixa pra daqui a pouco Não deixa pra amanhã Porque talvez não dê tempo Só que muita gente Ficou vendo a situação De forma diferente Distorcendo né Eu acredito que Assim como Numa despedida Normal De um familiar Existem pessoas Que não conseguem ir Ou porque estão muito abaladas Ou porque preferem Guardar a imagem Daquela pessoa viva Que é o meu caso A coisa mais rara É o inovelório Eu odeio Eu prefiro mil vezes Guardar a imagem Da pessoa viva Conversando comigo Brincando comigo Do que ver Ela dentro Enfim Eu acredito que Em despedidas de famoso Também aconteça isso Afinal Não é porque a pessoa É famosa É uma celebridade Uma subserebridade Ela tá isenta disso Ela tem que aparecer Pra fazer a figuração dela Porque vamos dizer Que você aparecer Num velório Onde você não era Próximo da pessoa Só pra mostrar Que você tá ali Você tá fazendo Uma figuração Eu garanto Que a família dele Não ia querer Figuração naquele momento Eles queriam Sentimentos bons Vibrações boas Tudo que tivesse de bom Pra transmitir Pro filho deles 2019 Tá sendo um ano Assim Que ele tá vindo Com muita surpresa Muito forte Um ano Que ele tá mostrando Pra gente Que Ou você faz hoje Ou você pode Não fazer nunca mais Quem tá ainda Na internet Aí julgando Quem foi Quem deixou de ir Quem apareceu Quem sumiu Para Talvez a pessoa não foi Porque não tinha condição Psicológica De estar lá Ou não tinha condição De chegar a tempo Pra poder Fazer essa despedida Existem inúmeros fatores Que podem ter levado A pessoa A não estar presente Ou estar presente E não ter mostrado Que estava lá Então só vou É mais um vídeo Que eu termino Falando pra vocês Vamos julgar menos Vamos viver mais A vida da gente A gente já tem Tanto problema A gente já tem Tanto coisa Pra resolver Pra que absorver E trazer pra gente O problema Que não é nosso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo